Sem entender a Tua proteção Eu me coloco agora em Tuas mãos Sem hesitar derramo todo orgulho pelo chão Mando embora a rebeldia do meu coração Por Teu amor Eu pude entender Que minha dor Me ajuda a procurar você A Tua graça me basta Não preciso de mais nada Os espinhos já não causam pavor Eu agradeço por me fazer Depender de Ti, Senhor Sem entender a Tua proteção Eu me coloco agora em Tuas mãos Sem hesitar derramo todo orgulho pelo chão Mando embora a rebeldia do meu coração Por Teu amor Eu pude entender Que minha dor Me ajuda a procurar você A Tua graça me basta Não preciso de mais nada Os espinhos já não causam pavor Eu agradeço por me fazer Eu agradeço por me fazer Depender de Ti, Senhor Por Teu amor Eu pude entender Entender Que minha dor Me ajuda a procurar você A Tua graça me basta Não preciso de mais nada Os espinhos já não causam pavor Eu agradeço por me fazer Depender de Ti, Senhor Eu agradeço por me fazer Depender de Ti, Senhor Eu agradeço por mim Eu agradeço por você Eu agradeço por mim Eu agradeço por você Obrigado.